Dicas do T-Games, T-Games Responde, Capitadores, Hipotes, e baixe o violão na estrada guitarra 100 e 4 Valeu? Podemos Oi! Oi gente, estamos aqui no T-Games Responde 154 Tudo bem com você? Tudo bem com você? E você Marcelinho? Tudo bem com você? Você tem óculos novo? Ô meu, comprou agora, até comprou Aquele óculos frachado, desde comprou, tomou vergonha Eu voltei para aquele óculos da, como é que a gente chama? Óculos da banca? Não, essa é da banca Essa é da banca, é o que é A minha lente não Eu compro uma ação baratinha, põe minha lente, ela arrebenta Ah, é mesmo? É, aí eu resolvi usar o original Original com a lente, original da banca Que é, lógico, mas funciona Ah, só para ver de perto, bom gente, não se faz isso, tá? Só para leitura Péssimo conselho Mas estamos aqui com o Marcelinho Novamente? Novamente porque é um queridão nosso Primeiramente agradeço ao seu pé por ter vindo aqui Faça chuva, faça sol, estamos aí Tá chovendo a semana inteira? Choveu a semana toda Terra da garoa agora é terra da tempestade Nossa, meu São as águas de março que não acabam nunca, né? As águas de março são águas de fevereiro, águas de janeiro As águas de março e abril que caem em janeiro e continuam caindo em fevereiro Não vai parar nunca Nossa, meu chove Eu quero ver se no meio do ano vão falar em racionamento de água Lógico que vão falar, vão aumentar a água, inclusive Porque tem muita água e precisa dar um fim Tá sempre assim Mas então, Pera, o que nós temos de novidade? Olha, hoje é um ótimo dia pra falar de púrpuras trombocitopênicas O que é isso, púrpuras? É púrpuras trombocitopênicas Isso aqui é só pra lembrar de mandar um abração pro nosso queridão Guilherme Quintão O que ele tem? O nosso futuro doutor, né? Vai cuidar da gente O nosso assistante é hematologista, né? O que é? Hematologista Hematologista Vai cuidar da gente Não, proctologista Se eu diga isso, sem muita enrolação hoje Porque eu tenho muita pergunta Eu só queria... Eu queria esclarecer uma coisinha aqui Eu tive ideia pra um novo quadro do canal Mas nem? É, vai chamar a outra metade da palavra Que significa o quê? Que significa o seguinte Sabe aquele... Pra bom entendedor, meia palavra, basta? Não, é pra... Pro entendedor ruim A outra metade da palavra Pra o cara entender Sabe por quê? Será que eu tô fazendo parte dessa outra metade aí? Não sei Se eu te diga é o seguinte Vou deixar mais claro Vai Eu quero dizer que muita gente falhou no meu experimento social Que a gente já tentou falar várias vezes sobre um assunto aí A gente foi muito bem sucedido Quando a gente falou sobre futebol Depois perdi a graça Falou na semana passada Criou um prédio Que a célula de energia sobe e carrega Depois ela desce e é transmitida E aí aquilo virou um volt mesmo Um cofre de energia E estão estocando energia De qualquer tipo Uma super bateria Falamos semana passada Sim, mas ela não estoca o vento Não, ela sobe energia Estocar vento é outra coisa Então, mas é... O vento estoca dentro de um tubo de ar comprimido Já estoca isso há milênios Então, mas é que assim Quando você tem uma pessoa muito queridona Vamos dar um crédito pra ela, vai Que fala assim Um beijo, um abraço É aquela tia, meu É a tia que virou presidente Então tem que dar um desconto Aí alguém da área técnica Chega pra ela e fala Olha, ô dona Dilma É o seguinte Não dá pra gente fazer o estoque Da energia do vento Não dá pra estocar a vento literalmente Ela compra ideia e faz o discurso Do jeito dela Porque ela falou Se houvesse uma forma de estocar o vento Estocar o vento Então, é estocar a energia do vento Não, estocar a energia do vento é uma coisa Estocar o vento Mas se eu cheguei Eles não tinham como estocar a energia do vento Agora tem Pô, mas então os caras estão todos burros Até eu que não entendo nada É óbvio que eu duvido Que eles não estavam já guardando a energia Não tinha uma bateria Não tinha um lugar É que nem a energia solar A minha piscina, por exemplo Ela é aquecida pelo sol Pô, se houvesse uma forma de eu Estocar o sol Conseguir estocar o sol Seria lindo O meu é uma energia Que vai pro tubo preto E joga água quente dentro da piscina Com controle de temperatura Sem sol ela não funciona Isso é uma coisa Mas pra isso existe energia solar Que é a sol Que pega pela placa E você condensa ela nas baterias Isso é uma coisa Mas você percebe que não tinha nada político nessa história É uma tecnologia Existe hoje Uma tecnologia de acumular Não, é uma tecnologia de acumular energia solar Estocar a energia E agora tem o vento E aí eu aproveitei a pegadinha lá Inclusive não tem não Tem como estocar o ar O ar comprimido é estocado Você guarda 200 bilhões de litros de ar comprimido E solta no ar Como é que chama esse negócio aí? Mas você estocar o pressurizado E você transforma em vento Quando você põe um dispositivo Uma válvula de escape Pra isso virar vento Mas ele não tá lá dentro do tubo Não tá estocado Não é vento É ar comprimido Não é vento Não Vento não Vindo um tufão Não, pode virar Arranca o teto aqui Pode virar uma explosão Tá faltando um amendoim Tá faltando um amendoim Marcelinho, você aqui É indispensável Pra gente encerrar esse assunto Era só comentar que a coisa não era Mas eu acho que não tinha enrolação Não era política Não era política Não, virou né Não era política Não era política Não era, só uma pessoa política falando Fala da presidenta Mas ela foi imprudenta Também Ele chacoalhou Eu sei Ele tem que fazer um teste Em compensação Hoje temos Essa Ó, vou te falar Essa pessoa tem aprontado muitas coisas Quem? Essa pessoinha De aprontado É O York? Não Ele não pega as piadas internas Molho de pimenta Medi-proco Entendi, quem? Ah, deixa pra lá Ah, pô Eu entendi essa pessoa aqui É, deixa pra lá O Júlio York Quem? Que pessoa? O Quem? Não tô ligado O Júlio York 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 Eu não sei quem é Essa pessoa que estou a casa Bom, deixa eu ver essa copinha aqui É, não explodiu O Júlio York O Júlio York, estou precisando de novos desafetos Tá no quê? Ah, afimaria Estou precisando de novos desafetos Porque os antigos estão começando a gostar de mim O que? Desafeto Gente que não gosta dele Você está precisando de desafeto? Eu preciso demais Porque as pessoas que não gostam de mim estão começando a gostar E não estão ligado a ela não Ô Marcelinha, agora é sério, hein? Agora ou esse cânico que aposenta? Quem que é? Quem que é? Você é uma roquinha? Não, toma do álcool Esse cânico que vai aposentar Vai, vai, vai Vocês vão parar? Vamos Apesar de eu estar anunciando a aposentadoria há 5 anos Agora é sério E o Titãs vai voltar? É, o Titãs volta Pro ano passado falamos isso Em relação ao nosso queridão Raul Toca Raul Toca Raul? Ah, tesoura aí Não, aliás, o Chate Prometi a ele que ia fazer um comentário aqui Na estreia Que a gente tem conversado muito Lá no meu grupinho Do quê? Se eu te guiar, você tá meio desatento hoje Eu sou suzo Ah, entendi Olha só, acho que é acústica aqui O Toca Raul que está no meu grupinho Ele tem conversado comigo e Numa dessas conversas ele Me abriu pra, assim Uma nova ideia, né? A gente vem falando aqui Que daqui a um tempo Provavelmente esses vídeos Vão estar por aí ou não Mas podem durar muito tempo ainda Mas uma coisa mais interessante ainda É... Seu Tiguis formou vários Luties por aí Né? Com tanta dica Com tantos anos aí Seis anos de curso, né? Informal Indo pra sete Pra sete anos E eu fiquei pensando o seguinte Ele contou aquele caso, né? Da viola Que ele não se considera Um luthier Mas ele fez uma viola Mas fez vários ajustes Quer dizer Eu não sou mecânico Eu consertei um monte de carro já Na minha testa Isso é mecânico Né? É mecânico Então Como ele não é um luthier Mas é Eu acho que daqui a Sei lá Uns 10, 20 anos, né? A gente é um pouco mais velho Que esses garotos Eles podem estar conversando E falar Pô, lembra quando tinha Lá o programa Antiguês, né? É, bons tempos, né? Que Deus o tenha O Pé, o Tiguês Lá nos anos 2020, né? Decada de 20 É, estamos Estamos aqui em 2060, 2070 Pô, eu assistia também Então Esse legado Obrigado Esse legado Vai ser mais legal Do que esse legado aqui Do vídeo Que um dia pode Os doob podem Resolver tirar tudo do ar Ninguém vai colocar Olha Você tá falando isso Não sei com que intuito Você tá falando Mas eu tô lembrando De uma coisa O meu netinho Ganhou uma pintura Thrill Thrill Do cara que faz o Marco O cara que faz o sumo É o sumo mais lindo do mundo Ele deu Ele falou assim Ó, eu tô dando Em consideração O seu avô Ele falou Mas assim Eu nem Não lembro se eu conheço Eu não sei se eu conheço Aliás, Marco Se eu te conheço Desculpa Muita gente que eu conheço Eu esqueço Também Ricardo O Ricardo O Fábio Ele chamava Rogério Só que quando ele Chamava Fábio Eu chamava ele Fábio Fábio é Rogério É Rodrigo Não, não é Rogério Então eu falo Fábio, Rodrigo, Rogério Três nomes eu tinha Pra ele não errar O primeiro era O que você quer aqui Isso O que você quer O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vai ter uma serenagem assim Não Acabou Agora você tem que ter um Bom gosto Ele foi na Maquerubi? Foi na Maquerubi Nossa Ele é um moleque Ele é o pai, inclusive Porque ele é de Jaúpo Eu tava conversando com quem? Quem? Ó Com quem? Eu não entendo com quem eu tava falando Mas assim Eu pensei que era o quem Eu pensei que era o quem também Fora o Vitório O Tajima O Josino O Josino Que falamos agora há pouco O resto tudo passou Pro você não passou? Não, não, não O O O moço bonzinho Que ele mandou Ele aposentou Sérgio Gurtini É Gurtini Não, você aposentou Ele passou o serviço pra mim Por causa da pandemia Não sei como é que ele tá Deve estar voltando Falei que passou pra mim Esse amendoim Passou batido mesmo, né? Não, é muito bom É bom Gol de Tabasco Que eu não tive experiência com ele Então Quantos Quantos Luthiers Hoje Que tão no mercado Passaram por você? Você achou que é qualquer um? Não É pimenta Molho de pimenta É Tabasco Ah, mas é um Amendoim japonês, né? É Ah, eu não me curto É o molho É o molho de Tabasco É o molho Tá, vai, ó Ivan Passou Marcio Benedetti Enrihou Marcio Benedetti Enrihou Que abriram Que abriram Não, não aprenderam não Eles trabalharam Não, então Mas aprendeu Uma coisa mais relativa Mas eles Se aprendeu Foi por perspicácia Porque eu não ensinei nada É perspicácia do cara O cara tem que ser esperto Não tem como ficar ensino Como é que vai ensinar uma pessoa A lixar Ó, lixa Tem O cara tem que ter uma técnica O macho, por exemplo Não precisa ensinar O cara tinha uma manha De fazer as coisas, entende? Tanto que ele achava Que eu merecia ele Mas eu gostava que ele fazia As incrustações muito boas Mas não precisa ensinar A fazer uma incrustação O cara tem que fazer uma incrustação Como ele vai fazer O problema é dele Como sempre foi o meu problema Aprendei a pintar sozinho Comecei a pintar com o Ivan depois O Ivan ensinou o Carlinhos E foi uma Assim, a gente vai aprendendo Tudo sozinho Na época não tinha curso Não tinha nada Mas o Márcio Benedetti Ele tinha uma habilidade A mais Porque eu não sabia Então nele A gente fala Ó, Márcio Pode fazer isso aqui Ele gostava de Deixar as coisas bonitas Polir traste Ele gostava de fazer As incrustações E eu falei Você vai fazer isso Lixar umas coisinhas delicadas Que ele ficou bravo comigo Eu falei Ó, mas vai lixar essas bolinhas Porque eu que faço Aí ele ficou Ó, vou ficar lixando isso aqui Falei assim Ó, Márcio Você tá fazendo uma coisa Que só eu faço Só eu sei fazer Se o Edu botar a mão Ele vai destruir a guitarra É capaz de pegar na madeira E arrebentar o baixo inteiro A guitarra inteira Então Eu sei que você tem a capacidade Que eu tenho De lixar uma gotinha Em cima de uma pintura Porque a pintura nossa Era muito Se tinha os buraquinhos Pra evitar de ficar dando Muitas mãos Eu tampava todos os buraquinhos Com gotinhas De tinta E podia só lixar as gotinhas Vinha com uma tabuinha E a lixinha Acho que o Márcio vai lembrar disso Ele ficou meio bravinho comigo Mas não é normal Isso é sensacional Parece que é um trabalho Desmerecedor Mas é um trabalho Que eu até expliquei pra ele Falei só Márcio Você tá fazendo uma coisa Que só eu faço Só eu sei fazer E como você tem mão E como você tem mão Ela tem que ir Deixa eu mirar aqui Não Agora é tira Tira a jaqueta Foi jaqueta Eu não sei se ele lembra disso Mas Eu sempre fiquei Fiquei até preocupado Porque eu achei ele Ficou meio ofendido Quando eu falava Mas era que Eu não era tão ruim Quanto o Edu Que mandava ele ir pros bancos Toda hora Ô Edu Pô Vai ficar fazendo porcaria Pro banco A gente não precisa de um boy A gente não precisa de um cara Trabalhando com a gente Não O trabalho não pode ficar parado Eu falei Pô Eu prefiro que ele fique parado Que ele dentro Que ele ir pro banco E volta Vai e volta Três vezes vai no banco Tinha um aprendiz É uma coisa de empresa Mas Todos eles foram Perspicados Em aprenderem Sozinhos Porque Praticamente eu ensinei Eles já tinham o talento Tinha o dom Tinha um aprendiz lá Do Miami Quem lembra? Que era um japa Lembro Ele ia aprender A tatuar E não sei o que lá Ele era até músico E Ô Luiz É o Capone É o Capone É o Capone É o Capone Ó Tá magreficiando hein Não espalha E aí Era pro cara tatuar Em vez deles Deixarem o cara Acompanhar Tatuar Tentar fazer Aquelas coisas Depois começou a tatuar Pé de porco Mas era Lava banheiro Varrer Ficar na recepção Isso aí parece Meio tradição japonesa Muito Põe o cara Pra fazer faxina primeiro Muito Acho que é pra Primeiro pra moldar O caráter Depois moldar Você falou isso Olha o meu do Edu Porque o Edu Chegou pro Ivan um dia lá O Ivan limpa o banheiro lá Não vou limpar banheiro O Edu pra dar uma moral Fala assim Ó meu Você tem que saber O cara quando ele é médico Ele já limpa muito o banheiro Aí ele falou assim O meu irmão é médico Eu nunca limpo o banheiro Porque a gente tinha uma coruja E ela ficava sujendo direto lá Então o Edu queria sempre que estivesse limpo Deve ser uma maravilha O Edu queria que tudo estivesse limpo Por isso que eu fiquei meio traumatizado E deixo tudo sujo É Fiquei complexado É Não faz sentido nenhum Não faz sentido não Olha só Mas ele estou feliz Ele fala Eu queria me dar uma curiosidade Lembra desse selo aqui Pro amendoim? Da semana passada Pelo amor de Deus Você leu o selo semana passada Pro amendoim? Tem aí Tem Então Todo amendoim tem selo É É uma garantia que você não vai comer Eita É uma garantia que ele vai ser engasgado Pelo amendoim É uma garantia que você não vai comer Amendoim com fungo Que é extremamente Perigoso Não vai comer com fungo É Eles são super criteriosos Nos lotes de amendoim Fazer análise Pra que não tenha É Fungos que estão São extremamente Prejudiciais à saúde E amendoim Geralmente Eu gosto de alguns funguinhos Então se tiver o selo na embalagem Vai Vai na confiança Desenho de aprendendo Bom, podemos começar, né? Podemos Se tiver Se tiver triste Muito decepcionado Que dia que você está pra baixo Eu estou Abraça um sapato Um sapato Um sapato Com sola Ainda bem que o amendoim é bom Ah, meu Deus Coisa feia Eles pegaram o molho de tabasco E jogaram em cima Gostoso, hein? Hum, gostoso mesmo, hein? Hum E aí Temos algum novo membro na Acho bom você falar dele É porque você já ganhou Já ganhou mimos Não falou Você não achou? Não, não sei o que tenho que achar Você tem que falar dele Ele que veio aqui Você não veio aqui Como não? Como é que apareceu isso aí? O quê? Não, eu fui lá Estava em Biuna Ele falou que ele se tornou membro A caneta já tinha grande aí Ah, tá Eu queria falar do Paçoca Lá de Biuna Ele tem uma papelaria Ali na rua Eu chamo da rua que sobe, né? Porque tem a rua que desce E a rua que sobe Não é mais na rua, né? Se tiver em cima Não, não Era só uma que desce E uma que sobe Ele tá na rua que sobe Pela da igreja Se você falou o Paçoca Eu pensei que era o Doce Não Ele é Todo mundo conhece ele como o Paçoca Olha, em Vejamento Eu acho que tem o Paçoca Não, ele é o Paçoca E ele me deu Essa super caneta Qual a marca da mão? Você me enxerga também? É, tô sem álcool Não, eu conheço ela É uma... é crown? Acho que é crown Tem uma coroa aqui, não tem? É uma crown? É... tudo indica Acho que é uma crown Coroa Inclusive porque na pontinha Que dá certo Tá escrito crown Ai, que bom Eu não consegui Eu só vi a coroa Você tem o que funciona, né? Inclusive tá escrito crown Eu acho que é uma crown Essa caneta Ele me deu Você não sabia? Não, eu sabia Eu não me levava na marca Tem alma Tem alma Falando Não tem Tem um crown Ah, tem uma tampa aqui Acho que tem um rádio ligado Não é o ar-condicionado do... Não, não Também tem um rádio ligado Tem um rádio ligado em algum programa Mas é que eu tô fazendo propaganda De notícias lá Então, eu queria agradecer ao Paçoca Lá de Biúna Da papelaria Não sei se o nome da papelaria Mas todo mundo conhece Paçoca Não precisa nem fazer papadena do cara O cara é o cara Ele me deu essa super caneta E pra Laura Ele deu uma imagem de Nossa Senhora Que é a coisa mais linda do mundo Mas isso tudo vem ao caso Obrigado Paçoca A caneta tá aqui, ó Só pra preencher todos os meus... Da Robsol Da Robsol Paçoca da Robsol Quer aproveitar e reler um... Reler parcialmente aqui um comentário do Juca? O Anantiguet espera E o italiano lá no fundo Com a camiseta do Ultraseven Oh, Giorno Eu tenho uma camiseta do Ultraseven Eu tenho uma camiseta... É do Ultrame E de todo o pouco mandou aqui Marcelinha parece uma amiga minha do Japão Que curte o Ozzy Tadinha Mas eu adoro o Ozzy Eu também adoro o Ozzy, cara E eu gosto dele como músico E gosto mais dele como persona Como figura Como figura Ele é, cara, ele é sensacional Aliás, vamos falar de uma figura sensacional No final do programa Pra manter o astral lá em cima Porque... Essa notícia de ontem me pegou e... Que notícia? É, final do programa Hum... Deixa eu ver onde paramos aqui Fica também É, se eu falar Não, eu não falo também Ele vai falar depois É segredo Não é Não preste o segredo A gente tava conversando disso hoje Bom... Nilson Rirai Não sei se esse aqui foi Mas se não foi, vamos de novo Acho que foi Ah, não Esse aqui é do... Não Já foi Ah, o Mamute falou, né O Mamute prefere o Ultraceven Também gostava mais do Ultraceven Mas eu só encontrei a camiseta do Ultramente Se você encontrar a camiseta do Ultraceven Eu preferi o Ultraceven Compra pra mim Eu não sou dessa época Mas eu peguei Vila Sésamo Em preto e branco É... Sonia Braga Como é que chamava o... O... O cara que ficava lá Sonia Braga é o quê? Era Sonia Braga Acho que era Sonia Braga Ela participava Não tenho certeza Do... 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 Eu lembrava Eu lembro de muito Eu lembro de muito Ela mesmo Tinha lá a Emília A Emília Que era aquela menina Não, eu só assisti Do Pica-Pau Aí eu lembro Vamos ver Assisti do Pica-Pau Você já não lembra Muito do Poco Você lembra Você lembra Você lembra Do... Do desenho Que passava Eu não sei se chamava Teve Globinho Era Barba Papa Barba Mama Você lembra? Pera Opa O que que era isso Que eu não lembro? Barba Papa Era umas massinhas Eu só lembro disso Que eram todas umas massinhas Azul Rosa Era Barba Papa Barba Mama E tinha umas massinhas Menor, né? E tinha aquele Nossa Peraí que você me deu Um outro negócio De massinha Que era o seque Minhal, né? Mil Mil e mal Mil e mal É Mil e mal É Mil e mal Mil e mal Mudubita Mudubita E o Baby Shark Baby Shark Quero? Mami Shark É Meu filho pegou Mano é quem que faz Eu assistia muito Aquele Backyard 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 Babies Sabe que é Uns bichinhos? Não Eu não conheço essas coisas não Nossa Mas vamos te falar Família Barba Papa Você foi buscar lá Então Cara, como é antigo isso É Ele começou a falar de coisa antiga Ou foi que eu comecei? Eu lembrei Isso mesmo Nossa O pai era rosa Barba Papa O pai O pai era rosa Eu nunca vi isso Eu nem vi Claro que vi Coisa horrível É horrível Mas, cara Passava Era o que a gente tinha Era o que tinha Era o nosso Teletubbies Você lembra que a gente assistia Pica-Pau? Todos os pica-pau O pai e a mãe Nossa Todos os pica-pau Nunca vi isso aí Não vi assim Isso aí não Eu Eu vi Não, meu Papa Eu nunca vi Ele não me esqueci não Eu nunca vi A gente tinha três canais Sei lá, quatro Globo Cultura Globo Bandeirantes TVS TVS Bandeirantes Tupi Manchete Manchete Que virou rede de TV, né? Você pegou a fase do Excelsior? Sim, claro Eu não TV Excelsior TV Tupi TV Record E Globo Não, era Fundação Manchete Telecultura Então Era o que tinha TV Tupi Era o fim da SBT Era o que tinha Pra assistir o desenho Nossa Passava a crise da Disney, né? Assistia várias vezes O mesmo desenho Todo feliz O Pateta Que dirige o carro Que era o senhor Motorista Senhor Senhor volante Quadrilha de Morte Era um dos meus preferidos Eu lembro daquele Corrida Maluca Quadrilha de Morte Nossa, que demais Eu só lembro da Corrida Maluca Que eram os anões, né? Mafiosos Mas era mais legal Quando eram eles Com a Penélope E o Tio De que diga Não, era o Tião Gavião Ah, Tião Gavião Isso, Tião Gavião Nossa Então, porque tinha Corrida Maluca Que era todo mundo junto E tinha só o desenho Da Penélope Charmosa E quem salvava Era a Quadrilha de Morte Nossa, que sensacional Ah, tem mais uma aqui Felipe Joseph Que é o To Play Music Loteria Ah É o To Play Goiânia Pois é, Tião Gavião Goiânia não Goiânésia Goiânésia Cara, eu tô ficando bom de memória É Acho que é o efeito É o efeito inverso É que se o Tião Gavião Lembra Se o Tião Gavião Não lembra A gente tem que lembrar Acho que eu tô sugando as energias Pois é, Tião Gavião Guitarra já tá construindo o corpo KKK Esperando as peças E ferragens chegarem Acho que Caps Boricérgio Rosá Conhece? Ah, isso aqui a gente foi falando Semana passada Aquela guitarrinha Meia-meia Meia-mussarola Meia-calabresa Que ele vai fazer Deixa eu ver Tá chegando Aqui nos Ele tá fazendo Ele tá fazendo uma guitarra? O To Play Tá O que que ele tá fazendo Uma guitarra Que ele tá inventando Desenvolvendo um modelo É tipo o PRS? Por que pra desenvolver Não, é uma Tipo um Stang Como sei o que Ah Eu não lembro Como é que era a mesma guitarra Essa é uma Offset Era meia Tele Meia-tele e meia-jaguara É isso? Meia-tele e meia-jaguara Quase certeza Bom, eu acho que isso aqui é novo Que é o Rogério Cavicchioli Referente A troca de captadores Da Les Paul Contigues Episódio 3 Nossa Do Dicas Né? Mas nossa mesmo Isso aqui é antigo É da época que se ensinava A trocar corda? É? É O comecinho Ele começou Ganhou meu like E inscrição do canal Me tira uma dúvida Troquei o captador da ponte Mas quando uso os dois juntos Chave na posição do meio Fica um som anasalado Magrinho e volume baixo Eu sei o cocó Me disseram para inverter os fios De um deles Positivo e negativo Mas se fizer isso Não vai prejudicar o timbre E o desempenho desse captador? Não Bom, não sei que captador Que você usou Que tá dando Você pode defasar Se o Ele tem quatro fios Pra você ter certeza Que não vai dar problema Porque o problema De defasar É quando ele é malha É malha e o positivo Aí se você inverter A malha vai pro positivo Aí é meio complicado Se você encostar a corda Entra em curto O ideal é ser Aquele quatro fios Porque os quatro fios Na verdade são cinco É, são cinco Porque tem um fio Que é a malha É um fio sem nada Aí tem o verde Branco, preto e vermelho No caso da Dimarjo É verde no terra Preto no branco E vermelho no positivo No caso do Dimarjo No caso da Semordano Que é verde, vermelho Branco e vermelho Aí é assim Branco e vermelho juntos Preto no positivo E verde Com a malha no terra Quando você tem um deles Que está defasado Você tem que tirar O fio terra O fio terra Que é o blindado Vamos suportar O verde ligado no terra Você tem que tirar O fio verde Só que o fio verde Se você olhar Vai estar o fio verde Junto com mais um Você tira aquele mais um Não pode ter nada Ligado nele Em vez de pôr o verde Você vai pôr o vermelho No caso se for um Dimarjo Se for o Semandanker Você vai tirar o verde E vai pôr o preto Capitou? Aí vai entrar em fase Ainda bem que eu não tenho Não, mas é Se ele está ligando Ele está sabendo Só tem esse tipo Ah, se for o Gibson Aí complicou um pouco mais Porque o vermelho Vai pôr o... Aí já A pergunta é É vermelho e branco Se ele errar pode queimar Sai fumaça? Não, nunca Pode ligar tudo errado Ele não queima Aí é bom Aí é bom Então Não queima Ele pode testar Ele não queima Ele quebra Ele pode testar Não queima Se você ligar na tomada Ele queima De quando Quando começou Eu lembro Na década de 80 Eram os Dimarjo Dimarjo era aquele Aquele beijinho Beijinho Foi os que ficaram mais famosos Que todo mundo trocava Não, tirava os fendas Voltava Dimarjo Uma beijinha Porque ele era branco Envelheceu Ou já era beijinho Não, já vinha beijinho Já era beijinho Beijinho Então tinha as molduras lá Aí era Depois Sem mordanca Vem em 90 e pouco Não Já tinha nessa época Quem tinha Porque eu lembro assim Tinha Todo mundo falava do Dimarjo Mas tinha os Gotoh Já tinha os Capitãs do Gotoh Já Gotoh Tinha o Mighty Marge É, Mighty Mighty Mas o Mais Todo mundo falava do Dimarjo O Dimarjo O Dimarjo era o que Todo mundo queria Então O Dimarjo era o MG Da época O MG Ah, depois veio o MG Nos anos 80 É Aí o Simmordanca Vira os MG Não vamos entrar em polêmica Do MG Porque eu não quero Nem falar sobre isso Pediu o polêmico E um dia eu vou achar a revista Que vai me mostrar Aqui O captador O captador Zach Wild Que ele usa no grave É de agudo Tá, ele tá invertido Não que ele seja agudo Ele é feito Ele é mais forte Então ele é feito Para usar na ponte Não no braço Ele usa no braço E tipo Virou marca E usar ele Não no grave Uma pessoa que toca Em uma guitarra Vamos supor Com som limpo Ele vai ver Que se ele usar O 81 na ponte E o 85 no grave Ele vai estar com o som Da lesbola assim Quando ele tá na ponte É o que acontece Naturalmente na lesbola Com dois captadores iguais Quando eles são iguais O grave sempre fala Mais alto que o agudo Não que ele seja de agudo Ou seja de grave Eles são iguais Tanto faz Você botar no grave Ou no agudo Não tem Antigamente Aí depois eles fizeram Um Gibson mais largo Que era pro agudo Que era mais forte Que o grave Que era pra você fazer Tudo igual Antes era Era alto pra caramba Os captadores iguais Quando eles fizeram o MG Era o 81 e acabou E eu tinha um lá O 90 Que defasso Não sei como Ah então é isso que acontece Quando eu toco guitarra Porque é a mesma coisa O que que tá acontecendo Então Continua Se você tiver uma lesbola Todo mundo reclamava O captador de grave Tem muito mais som Que é o agudo Aí o cara pegava Baixava todo o captador Embaixo Eu falei Não São iguais É que a corda vibra muito Aí fizeram então O Classic 57 Para as guitarras Mais antigas Que era o 57 Que tinha o 57 Plus E o Classic 57 Que é uma réplica E o 57 Plus Para combinar com ele O agudo O MG É a mesma coisa Eu vou ligar o meu Classic O meu 57 Plus No braço Tudo bem Mas fica um puta som De guitarra Porém Quando você tiver um 57 Plus No agudo também Vai ficar o mesmo problema Que a lesbola tinha Pouco agudo Muito grave Vai dar uma diferença ali Em som limpo Com distorção Fica tudo igual Não dá diferença Então E eu falo para vocês O 85 Quando foi lançado Ele foi feito Para usar no agudo Era para o agudo Não tinha Não tinha outro lugar para ele Era agudo 85 E grave 81 Resumindo Era isso Então adianta Você pode falar O que vocês quiserem Que eu não sei nada Eu não sei nada mesmo Mas eu estava vivo Nessa época Vivendo O nascimento do 85 Que foi para o agudo Como o 57 Plus Foi para o agudo Não é para o grave É para o agudo Não é porque ele é vintage Não Ele é vintage Para o agudo Para combinar com o grave Que é muito Que são iguais A ficar mais alto Um dia vocês vão entender É muito difícil Isso aí entender Muito difícil Muito Complicadíssimo E como usar Que o Ayres Pilanta O sono grave Porque ele gosta De fazer um Bem mais violento E para ele ficou melhor Aí eu uso um som de base Ela vem cracré Que era o MG Que já era bom E quando ela sobe Ele vem com aquele Vum Vem com aquela Puta ventania É o estilo Mas aquele captador Foi feito para o agudo Claro, desculpa Todo mundo usa No 85 no gráfico Vovô Cracré Como é que era O Brr Não Tem o brr E tem o do captador O cocó Por que vocês estão falando isso? Não, porque hoje está Cheio de odomatopeia Os termos Que eu estou usando Mas o cocó Já tinha o escutado Qual que eu falei Antes? Cocó Não, cocó Brr 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 Da Brr Brr Da Floyd O cocó Cocó Brr Que eu falei Que você está falando É O Brr Brr Eu falo sem querer Eu não mesmo Eu sou alterno Não tem uma Uma determinada Brr E o ventando A ventania Brr Ventania É o cantador de grávida Forte pra caramba Você pediu polêmica, né? Desculpa, tá? Pediu polêmica Eu não queria falar Tiago Altero Olá, Pera Tiguez e Davi E Marcelinho Gostaria de fazer uma pergunta Pergunta Madeira Madeira Influencia no timbre do instrumento Pegadinha no malandro Madeira Madeira o quê? Influencia no timbre do instrumento Depende Se for um violino, sim Pegadinha no malandro Se for um oboé, sim Se for uma flauta doce, sim Agora a guitarra, não Marcos Mamute Boa A pessoa vai achar que eu fui muito brusco, né? Foi Mas é que... Não, e outra coisa Se eu falar Assista lá atrás Que a gente já falou em todos os programas Sobre o timbre também O próprio Tiago Altero vai falar Você tá acendo grosso aí Por que ele falou? Ele falou que tá acendo grosso Porque eu fiz isso aí Ah, é? Mandei assistir o programa passado Mas tá bom Quer que repita sobre o timbre? Vamos repetir Sobre o timbre Que não altera o timbre Tataruga Madeira Não altera o timbre Ó, pra quem não sabe Que isso aqui se chama Trump Disney É só por fogo que ela Vira um truque de mágica Faz Isso aqui é uma imitação De casco de tartaruga Inclusive eu tenho Eu vou mostrar pra vocês Eu ganhei de um casco Eles cortavam o casco de tartaruga E Lixavam e deixavam o bifinho E depois eles Esquentavam com o ferro de passar E deixavam retinho Aliás, os escudos da Gibson Antigos eram feitos de tartaruga E as paletas também E ecologicamente correto, né? Totalmente anti-ecológico Mas antigamente não tinha esse problema Ué Se lembra E nunca ia acabar os bichos Acabou porque os bichos foram morrendo Porque com esse negócio de evitar filhos Eles entraram na onda também Ah, não vamos ter filhos Não vamos ter filhos Se a gente for ter só um Mas que com certeza Era Controle da natalidade Ninguém esperava A tartaruguinha morrer com 28 anos Eles iam lá e predavam, né? Pra fazer isso aí com certeza, né? Eu acho Acho que não era Bom, tanto é que chamam até hoje de tortoise, né? É tortoise É tartarugado seria Olha, mudando de assunto É o Nilson Marcos Mamute Ah, Mamute Marcos Mamute Boa noite, queridos Muito bom esse último programa Adorei saber que comeram pacote de um quilo Puta De amendoim que levei aí quando gravamos É, comemos mais ou menos, né? Aliás, que experiência incrível O Péreo não comeu Eu comi tudo Adorei também saber que o Péreo está pedalando e malhando loucamente Parece que se tornaram um Iron Man Não é bem assim, né? É muito legal também a camiseta do Ultraman Que o Marcelinho estava usando Apesar de eu preferir o Ultraseven Que é bem mais forte E não fica com aquela luzinha piscando no peito por falta de energia Mas não é? Isso aí não é o Homem de Ferro? Que fica a luzinha piscando com falta de energia Não, não, não É, mas é E as coisas indo pro coração Eu acho que tem um plágio aí, hein? Não, agora eu não sei O Ultraman é da década de 60 É, é mais antigo E aí, ó É a bateria dele É, pô Mudando de assunto totalmente, meu Ontem eu estava vendo um filme do Charlie Chaplin, meu Mano, aquele cara é o cara mais... Gênio, mais do mundo Gênio, né? Mano, ele fez aquele negócio daqui Sabe aquele da fábrica que ele fica... Sim Ele fica... Ele já estava prevendo aquele negócio de pessoa que trabalha só com máquina de escrever Que trabalha no computador Que fica só fazendo não sei o que Que a pessoa fica com aquele sistema de... Dá um problema no cérebro Que fica com os corpos tudo... Vira uma máquina Tem um nome pra isso, né? Ele quando ele acaba, ele vai fazendo assim Ele termina de fazer aquele negócio E aí ele vai... E é um sistema, meu Isso é muito antigo, o filme E a firma era toda monitorada Com câmera Mano, aí ele está lá Tem um cara lá que fala assim É, ligue mais potência Mais velocidade as máquinas Ele tem um... Puta cara forte Ele vai lá e mexe em uma alavanca Aqueles putas engrenagens absurdas Mano, não é Mas é um... Um efeito, né? Um puto negócio imenso Começa a virar mais rápido Então o negócio que estava indo assim E o Charlie Chaplin faz assim Pra apertar os parafudos Começa a virar mais rápido E vem um cara que só bate assim E vem... Aí... Quando ele... O cara está vendo aqui Ele não vem Ele para Aqui, ele volta correndo junto E vai correndo E tem um cara Você fica ali Fica ali você Não é pra ficar aqui Não é pra ficar aqui É ficar dando bronca Tudo mudo, né? E o cara fica... Ele tem uma televisão, mano Tudo monitorado Porque ele aperta o botão Muda em mais Onde ele está O Charlie Chaplin sai meio assim Atormentado Vai dar um tempo, né? Aí ele vai no banheiro Aí ele aceita um cigarro Ele senta na piazinha Ele chega Aí o cara... É, porque tipo... Muda, mas ele fala assim É, você que está fumando ele Aí ele para Ah, não está mal Aí ele volta Mano, o filme É muito futurista É uma coisa... Eu falei Mas esse cara é muito louco Como é que ele pensou no negócio? Aí ele fica pirado O menos de vez Pera a cabeça Ele fica louco Aí ele fica louco Começa a bater em tudo no mundo Joga lá graça E todo mundo fica Joga graça nos caras Aí ele cai dentro da máquina Ele vai passar por dentro da máquina Que é a máquina que eu queria Posso fazer um micro comentário Em cima disso? Do livro É, um micro comentário Não só esse filme Reflete tudo isso Que você já falou Como se a gente Pensar um pouco além Quando a gente tem Um desafio Uma dificuldade É que a gente amplifica Os outros Então por que dizem Que essa geração Que nasceu agora Que a gente está vivendo São os meninos mais novos Será a geração mais burra De todos os tempos Com tanta tecnologia Que ela tem à mão E posso fazer nada Porque você pensa Num cara Numa época Que o cinema não era desenvolvido Não era desenvolvido Máquina não era desenvolvido Era vapor Era carvão O cara não tinha som No cinema Então ele amplificava Tudo Que ele tinha que passar Através de som Multiplicava a imagem Então você tinha que ter A cena E você tinha que ter Os diálogos da imagem Através de ação Sem falar Era quase uma mímica É totalmente mímico É lindo Então isso Eu vi muito no esporte Eu vi muito no skate Quando você pega Um moleque Que vem de chinelo Que vem com a bermuda rasgada Que não tem um skate Que pega aquilo E começa a andar Quando um moleque Também não tem dinheiro Mora lá Num país Sei lá Na África E consegue um violão Um instrumento Para tocar E desenvolve aquilo De uma forma orgânica Então é nessa dificuldade Que você acaba amplificando O que acontece Com o deficiente auditivo O deficiente visual Porque ele tem que apurar Uma outra coisa Para compensar E às vezes ele triplica Essa característica Mas domina Outros sensíveis Então é assim Acho que hoje Realmente Cara, é tudo muito fácil Muito acessível Não digo economicamente Eu digo isso Na questão De você adquirir conhecimento Prática E aí o que o cara fica? Vendo trend Dancinha Coisas que viralizam Deixa eu falar Se eu te quero Não, tem razão Tem razão Eu vou tirar o TikTok Não tem nada Antigamente Para você ver filme Você pode Você já distribui conhecimento Você pode perder tempo Com entretenimento Sem Mas a gente é muito mais No cinema Teatro A gente se locomovia Para ir nos lugares Nossa Eu saí lá de Interlagos Para te conhecer Cara, para te falar Ultimamente eu estou estudando Que nem um maluco Porque eu não ligo mais Televisão Eu fico só no YouTube E o YouTube secou Quer dizer Uma coisa É você É que nem Netflix Você começa a assistir Netflix Chega um ponto Que você maratona tudo E aí pô Você ficou 18 horas por dia Assistindo o filme Quem pode fazer isso? Ou às vezes você vira Uma madrugada Vai trabalhar Morrendo de sono Porque assistiu tudo Né? Então assim Eu não assisto Nenhum tipo desses streams De... Só que eu tenho um filme Uma série Eu vou lá Assisto Como a gente estava comentando Antes do programa O Mandalorian Uma coisa assim Mas Eu ocupo esse tempo Que eu estaria assistindo um jornal Ou qualquer outra coisa Para buscar E o algoritmo do meu YouTube É muito ruim Ele fica jogando coisas repetidas E eu acabo assistindo de novo Porque é interessante você gravar a ideia Gravar termos que são muito Ou científicos Ou, né? Enfim Voltando ao Uma multikate interrompida Outras servem Ah, sim Desculpa aí, gente Nós vamos responder algumas coisas Com a luz Piscando no peito Por falta de energia Que era o Ultrasame Qualquer celular dos anos 90 Duraria mais Do que o Ultraman E uma briga com monstros Sim Mas se não tivesse limitante Também não tinha episódio Né? Não Acaba o drama O drama do negócio Bom Tivemos uma pergunta técnica Olha, se a gente fosse sério A gente estaria encerrando agora Com 45 Se a gente fosse sério Tivemos uma pergunta técnica Quero usar a ação mais baixa E colocar Trastes mais altos Nas minhas guitarras Duas teles e um extrato Para não machucar E forçar tanto a mão esquerda Na hora dos ventos O que tem me ocorrido com frequência O que você acha Do Dunlop Jumbo Seis mil e cento Esse traste é Jumbão Ou Jumbo médio Estou seriamente pensando Em trocar os trastes Das três Mas duas são Xinglins Vale a pena um traste Tão caro nelas 011 Ou existe um traste Xing similar Saudade de vocês Grande abraço Do Mamute Grande abraço Para o Mamute Abraço Mamute Mamute Pô meu Porque corda é linda E aí Quando você usa corda pesada O ideal é você ter um traste mais alto Se você usar corda leve O traste fino não vai fazer muita diferença Porque O traste alto Faz com que você não encoste muito na madeira Então aparentemente ela fica mais mole Quando o traste é baixo Você encosta na madeira Então uma corda um pouquinho mais pesada Parece que é dura Porra Mas esse é bom É com sal? Não, bom mesmo É, esse é que você reclama do sal Bom mesmo é aquele Petiz Nossa, aquele é bom Petiz É assado Hum, esse aqui tá bom Tá com sal Mas esse da pimentinha é top Bom, então Mas então O traste alto é pra Facilitar os bens Tipo escalopado Antigamente se escalopava a guitarra Porque o traste era fino Pra você não ter contato com a madeira Você escalopava a guitarra Ele perguntou Ele falou que se era Traste de aço? Ah, é mais fácil Não, não Ele falou se era Se é de onze Ou o médio-jumbo Eu acho Do lombe-jumbo Se é jumbão Ou se é jumbo-médio Eu acho que é melhor Botar o jumbo-médio No máximo Porque o jumbo-médio De verdade Que não é mais o jumbo Que a gente vê hoje É muito alto É um absurdo Então acho que o médio-jumbo Seria bom Ah, não tem mais Antigamente tinha Parecia um negócio desse tamanho Nunca mais vi Graças a Deus Era um tambor Então Facilita os bens Com certeza Então E traste de aço mais Traste de aço mais Porque ele não risca E ele Quando a gente pode Ele vira Meu Você não tem contato nenhum A corda te risa muito fácil O alpaca sempre dá uma Freadinha Dois comentários Muito bons aqui Do episódio retrasado Que a gente tentou implantar A inteligência artificial Nesse programa Ah, eu estava nesse E decidimos É, decidimos Continuar com a nossa Falta de inteligência Um pouco Limitada Ou ChatGP 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 É Tébil Como é que é Traga um O que que o Bilu falava É mesmo O que é Spalhem Conhecimento Busquei o conhecimento Busquei o conhecimento É, era fofo É, até Bilu É, até Bilu Agora eu quero Cara O sério Vem de uma outra galáxia Do outro planeta Você fala assim Olá Marcelo Olá Bilu Não Não, ao invés de ele vir aqui em São Paulo Para ficar famoso Vai lá no Corguinho Tudo bem o Corguinho O prédio não faz diferença O planeta O problema é que não tem Não tem espectador E o outro que veio para chupacabra É mesmo Hoje está bacana o negócio É, está diversificado o negócio O chupacabra O chupacabra O que que é o chupacabra? Era um ET também Que veio para chupacabra Mas na verdade O chupacabra É uma lenda da América inteira Desde a América do Norte Até aqui embaixo Falam desse É o nosso lobisomem Versão indígena Alguma coisa assim Porque todas as culturas Têm essa coisa desse Desse Que se transforma Homem que se transforma Em um cachorro Algumas coisas parecidas Eu sei o que os assistentes vão perguntar Do que estão falando? O que tem nesse amendoim Com molho de pimenta? Tabasco Bom É Tebilu É Tebilu Agora eu quero ver o chat EGBT trocar os trastes De uma guitarra Pintar, polir E trocar as cordas Olha Isso não vai fazer Mas O chat EGBT O chat EGBT É a inteligência artificial Que a gente testou aqui Para a gente não deu certo Porque Até os barulhinhos aqui Do Do Davi tocando Nessa sala Aliás, belíssima sala Então de parabéns Olha que visual Que belíssima Ibanez Uva metálica É isso? O que seria isso aí? Ela 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 se chama Aura Aura? Boreal 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 Ela é verde, azulada Roxa É linda Linda, linda E aí A gente Sem compromisso A gente vai nos colocar lá em cima É Só para dar um O corpo é do Parece do Parece do Fran Gambar Gambar Já que estava do Pedrinho Aluno do DEMIAL E o Tio Play Comentário Pergunta para a inteligência artificial Se madeira muda timbre Sugestão do Tiguei Isso foi a melhor KKKKK Você pediu para perguntar para a inteligência artificial Se madeira muda timbre Você perguntou? Eu perguntei Mas é cada um que faça o seu aí Porque eu não vou divulgar isso aqui não Você tem que se cadastrar Você entra lá e pergunta Então já não vai ser nunca Então Não, mas a ideia é Alimentar É lógico Não Se colocar informações Aí baseando essas informações As respostas vão melhorando É que nem a Alexa A Alexa é impressionante Ela Aprende Ela aprende Ela vai aprendendo Não sei se você quer mais aprender Mas ela vai armazenando dados E vão cruzando os dados Não, é um aprendizado, né Você aumenta o conhecimento Você aumenta o teu banco de dados E você aprende a utilizar Aquele banco de dados De outras formas Então Lembra que eles falam muito Antigamente Todos os telefones A gente decorava na cabeça Sabe uma coisa muito legal Agora sou o Marco Sabe uma coisa muito legal de fazer Que a gente nunca fez Alexa Apagar as luzes Não, porque Quem tiver a Alexa em casa Nesse momento Vai agradecer, né Apagou tudo Você tem Eu não tenho a Alexa É Yes Alexa Alarme 4 da manhã Alexa Adicionar a lista de compras Guitarra e banners O meu amigo O Rony Ele é Ele é O cara que faz programação Como é que chama o cara Que faz programação? O gravador É TI Ah, a qualquer momento Ele é top Ele é top na TI A casa dele Inteira Está ligada Na Siri Ele assiste a gente? Não Siri Não O Rony não assiste a gente Ele é O cara das ciências Do computador Mas ele falou que vai estar tudo Abre a cortina Liga a piscina Liga o aquecedor A piscina Acende o fogão Depois comentem aí Tudo ligado no computador Depois comentem aí Comente o que? Quem tem a Alexa Quem tem a Alexa Alexa? É Abração para o Eduardo Sacher Ele dizia semana passada A data set estaria aqui Nilson Hirai Até mais tarde então Rogério Fonseca Ô Rogério Sumido Queridão Um vilão de abraço E o João O Ed Cléptão Terça premiada O Rogério Fonseca Está vendendo os pedais Muito loucos Você já falou Mas eu não sei A maior O Rogério estava aqui? Não, não O Rogério É o nosso amigo antigo Aluno do D Era Quem mais aqui? Pércio Pércio Filho Salve tigues Tigues Tiguesada Tem vários pedais aqui O Davi estava Estava dando uma Uma selecionada É Eu tenho um pedaço Você chega a Islândia Volume 5, né? Vamos fazer? Vamos Você tem um vilão na marra? Tu precisa Eu tenho vários Vamos fazer A gente faz Só que a gente faz um misto Para você? É Para você eu tenho Vamos fazer um misto A gente pega uma galera Cada um escolhe alguma coisa E esse apresenta a antiga Islândia? Explica melhor Eu não entendi Por exemplo Levamos Marcelinho Que é nosso co-producer Só para ver o Zermar Ele vai lá e escolhe Tipo 3 ou 5 coisas Que ele gostou da antiga Islândia Da noci E a gente apresenta Da noci Ah, trazer para cá Para eu falar sobre elas É, não Trazer não Lá na antiga Islândia, né? Lá mesmo, então Vamos Aí leva, sei lá Leva Filipinho Libras Leva Quem mais? Leva Netinho Rafa Rafinha Sei lá, escolhe para a galera Ele vai querer usar as gente Levou o Davi para limpar as coisas Levou o Davi O Davi vai ser o secretário do lixo O que mais tem por aqui? Ah, Tato Ribeiro O Tato? Fala meus amigos Peritigas Tudo bem com vocês? Não Cadê? Ah é? Cadê os amendoins? É o Damachip? Obrigado pela propaganda grátis Dos produtos Pepsico Ovinho Barbecue Semana passada Fandangos Que o Davi falou todas as cores O Todd Que é o Snickers Também é Pepsico Ah, e tem Todd Qual que é o outro? É o Snickers e o outro chocolate Você falou pra mim Você mandou pra mim Que é o Todd o quê? Aquele é o Snickers Mas tem o outro Que é o Twix Twix Tem o Twix também Quem tem o chocolate Todd Snickers? Tem o Todd Snickers Tem o Todd Twix Snickers é aquele Como se fosse amendoim É Ah não, mano É isso que eu ouvi É o Todd Snickers Que é melhor que o Charge KKK Nas minhas férias de junho Levarei Ah, farei uma visita a vocês Ainda não conheço a oficina O engenho é esse novo Grande abraço a vocês E é bom Porque junho Promete, viu? É, tem coisa acontecendo Conversamos a pouco Copa do Mundo? Oi? Copa do Mundo? Não, não Outra coisa aí Olha essa Você vai É, vamos Vamos ver Quando acontecer a gente fala Tá Ah, sensacional Sensacional Seu maior brinquedo Lembra? A gente A gente falou vários comentários Aqui do Seu maior brinquedo Eu acho até uma conotação Assim meio Não sei Vamos dizer Não posso olhar Para o lugar Erótica Não posso olhar Para o lugar nenhum Seu maior brinquedo É o Edu Sacher Esse YouTube está doido Abraço, meus queridos Ele estava colocando nos comentários Em vez de aparecer Edu Sacher Qualquer coisa Aparecia Seu maior brinquedo Que é Cara Que é um dos nomes de perfil De YouTube Mais legais Que eu já vi na vida Tem o de tudo um pouco Que é muito legal Joga boi aí Eu estou afundando Ah, tá bom Estou nadando Estou boi Se eu teguei explicando Já estamos acabando Em determinados momentos Aqui Eu estava lendo comentários De um dos nossos assistantes Com a alcunha De seu maior brinquedo Ah E aí A pessoa Que detinha esse nome Descobriu que era ela E era o Edu Sacher Não estava parecendo o Edu Sacher Estava parecendo Seu maior brinquedo Seu maior brinquedo Edu Sacher Virou seu maior brinquedo Mudaram o nome dele? Ou o YouTube, né? Não, ele deve ter cadastrado isso Sei lá No início do YouTube Aí mudou para o nome dele E aí o YouTube Nossa Você lembra quando você entrou A primeira vez do YouTube Você falou Isso aqui não vai dar em nada É, vamos colocar qualquer nome Vamos colocar Vamos escrever qualquer coisa Vamos colocar carnucera com silicone Ficou lá Fica Está cadastrado Eu vou falar a verdade Eu não lembro não De como é o YouTube Olha, Rodrigo Não conheço de nada Rodrigo Ledo Ledo Mardo Masirone É tudo junto É uma desgraça De ser falando Obrigado A família Para o papapá Para o YouTube Rodrigo Ledo Mardo Marisoni 9208 Pobre Ledo Está aqui No episódio 152 Vocês mostraram um violão Tranquilo Tranquilo De Amine Que provavelmente usava Cravelhas Em vez de tarraxas O que você acha De violões Ou cabaquinhos Que usam cravelhas E por que Não se Ah, não se fabricam mais Esse tipo de instrumentos Só os violinos Então Porque É muito difícil Afinar com a cravelha Muito difícil Complicado Você passa um pouquinho Você volta Não volta para o lugar Você tem que puxar Você tem que sair com ela para fora E ir apertando E ir travando E quando chega em um lugar certo Você trava Você trava Mas Passou um pouquinho Você tem que soltar Puxando para trás Aí você vai apertando de novo Até chegar Pum Parou certo Por isso que os violinos Além de ter aquilo Tem aquelas micro atrás Que É O violino Da onde vem o da Floyd Rose A micro afinação É a micro afinação Que vem nas Floyds Mas Quando o cara tem um lute bom de violino Ele afina na tarraxa Ele deixa a tarraxa Praticamente Confortável E funcional Mas ela é uma tarraxa Que não funciona bem Você está falando aqui Ó que demais Então Tem o giro Ah, você tem que giro E ainda você faz isso Você tem que puxar ela para trás E quando você for apertar Você vai apertando E você vai Sem 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 friccionar na madeira Quando você está chegando Você dá uma apertadinha E quando chega na pedra Você trava A parede Então aí A corda entra A cara vira Entra e trava No breu Que tem um pouquinho de breu dentro Vai Trava Se passar um pouquinho Volta Vai de novo E é Apertar mesmo Apertar é sentido orar Nossa, que demais Logo depois o homem Descobriu o fogo E começou a assar a carne Antes foi aquela velha Tá bem Então, mas não se faz mais Porque é muito trabalhoso A afinação com ela Ali o Vecco inventou Uma tarraxa Que é por trás Que é latão com latão Aquilo lá Aqui era show É também O mesmo sistema Só que você vai E você tem um controle melhor Porque é latão com latão Ela trava Meio que Tipo um freio ABS Breca Mas com sensibilidade Entendeu? Não é que ele vai Ser breca assim Ele vai Ele tem a Tipo um ABS Aqueles violões dos anos 50 Inclusive que eu tenho Um que estou vendendo Os anos 50 não Os anos 30 Caramba Que é do tipo do garoto Tá onde, aliás? De lhe Hã? Tá onde? Tá ali Tá aqui? Não é aquele que estava No fundo lá Com aquela Criade esquisito Que a gente mostrou No programa? Eu vi aqui Não sei Que tem a Não, aquele você Reformou Você fez Não, aquele é do Capana Aquele é velho Não é para vender Eu estou vendendo o meu O meu dos anos 30 Aquilo é do Capana É achando um dinâmico Eu tenho 3, tá? Tenho um dos anos 30 Tenho um dos anos 50 40, 50 E tenho um dos anos 70 E tenho outros também lá Eu quero vender uns Uns 4, pelo menos Compre logo Antes que Na TV Eu vou mostrar Os que nunca ninguém viu Não, nunca ninguém viu Porque ninguém foi Da Bahia São normais Olha o Pérsio aqui Seu Tigas Este ano Me dei uma guitarra De presente de aniversário Aquela mesma Que você adora E está imaginando É Isso mesmo Uma Fender Ah, eu merecia Vai Você estava vivendo muito bem Tira essa cara Você estava feliz Pra caramba Vou comprar uma Fender Agora você tem problema Tira essa cara aí KKKK Enfim, gostei muito dela Mas o que me incomoda É a marcação superior Da escala Que são Em um tom creme E não tem um contraste Nenhum Com a escala do braço Que é E pau-ferro É uma redição O que dificulta Achar as posições do braço Principalmente à noite E para um músico Medíocre Como eu Isso é importante Eu Faço as palavras Eu diria a minha também Pergunta Tem como escurecer As marcações Ou trocar por uma preta Ou até mesmo uma branca Rodó Tem sim, né Escurecer É, o escurecer Ou trocar, né Escurecer não, né Tem contraste Para o escurecer Ela vai ficar mais escura No pau-ferro Vai sumir Tem que trocar Por mais clara, né Mas é uma redição É o clay Não, porque Se é a Fender Americana A marcação é entre Entre a preta E a branca Se a escala é preta Escura A bolinha Entre as duas Olha, a bolinha branca Acho que eu faria Com aquele corretor de texto Um dia você vai passar Ela para frente É Então, depende Se for uma redição O clay Faz parte Porque senão Vai parecer uma japonesa Que é Parece Para ela As reedições São Marrom É uma massa Tem certas alterações Aí Hum Entendi Aí está falando da massa Então Mas só se for uma redição É uma americana É uma Essas novas Eu quero saber qual que é Também tem essa Tem uma que é entre A marca Entre a escala E o braço Ela fica bem no meio Fica aqui Mas é que não é só um detalhe Mas ele não consegue ver Ah, explica uma O Jeff Healy Eu nunca vi A escala dele Amor É, vai Quando Quando As federificaram Você chama de vesguinha As As Elas também são vesguinhas Não, mas tem umas que São as japonesas que não são As japonesas não são A americana é As americanas Antigas e as novas Elas são vesgas A vesga Tu quer dizer Que elas são fechadinhas O décimo segundo É mais apertadinho E a mexicana Mexicana também é igual Fizeram igual Mas antes não Era tudo Mais abertinho Era estrabes Pra fora Agora as vesguinhas Eu lembro Eu lembro disso Você falava assim Olha É só É uma fenda vesga Tem a vesguinha Aqui pra dentro Abração pro senhor Leonido Rex Ô senhor Leonido Saudade do Quer dizer Do senhor Mentira Tu me encantou Boa noite Pertigues e Davi Um abraço a todos Sabe quem está de volta Sigo Sabe quem está de volta Eu estou Você não vai lembrar Mas é o Giuliano Pizzone Lógico que eu estou Lembrando do Giuliano Pizzone Boa noite meus amigos Depois de um tempo afastado Estou retornando Aos bons hábitos Serviciados Serviciados um chiquinhos Responde KKKKK Grande abraço Abraço Imaginei lavando o prato Tem os caras que lavam o prato dentro Não e com uma cuiazinha de chimarrão De um anjo Olha Olha Ah Putz Já precisamos estrear aquilo lá É ele que deu aquele chimarrão pra mim? Olha Se não for Eu me enganei muito Agora Se não for ele Eu estou perdido Pode ser Pode ser Tererê Do Bato Grosso Não Não Veio a erva também Está aí Ah Seu tigues Ah eu lembro Bomba de prata Quando acabar Quando acabar Não pode falar mais aquela palavra Quando acabar Agora é virose que chama Sabia né? Agora chama virose O tal do vírus Que a gente não pode falar mais o nome É Agora é virose que chama É virose não é mais O seu tigues falou Quando acabasse a A epidemia A pandemia De virose aí Que a gente ia Tomar aquela erva Deve ter vencido eu acho Nossa Apesar de que Isso não é vinho que envelhece né? Não É erva de mate? É Não hein É papel É folha queimada Folha seca Folha seca Esparramada pelo chão Não sei Não existe essa música Não é mentira Foi alguma coisa parecida Folha seca esparramada pelo chão Não é Nunca vi essa música na vida É verde né? É de minha autoria O chamate é escuro Olha só Pra onde eu tô Olha quem também tá de volta Que é o Thiago Thiago Alteno Hã? Quem também está de volta É Thiago Alteno Ainda continua assistindo Todos Do começo ao fim Quando eu pego Pego aquelas pilhas Eu falo Não deve assistir não Não deve assistir todos E aproveitando Eu gostaria de perguntar Se Madeira Mundo Tinho E KKK Que ele já fez hoje É essa Brincadeira? Pergunta pro chat É isso Pergunta lá De tudo um pouco também Teve aqui Nossa Coca-Cola com sabor pipoca Foi pesado KKK Realmente Mas foi por causa da pipoquinha Coca-Cola com sabor de pipoca Com manteiga Com manteiga Você falou que uma Coca-Cola É salgada? Não Uma Coca-Cola Ele trouxe um tomei assim É uma cantora Que acho que Parece que O apelido dela é pipoquinha Como é que é? Rosita? Eu não sei Eu ouvi falar alguma coisa Então E aí ela Coca-Cola Como fez com Marshmallow Que é outra música Desenvolveu uma Coca-Cola pra ela Com sabor especial Eles não divulgam o que é E a gente descobriu Que era sabor pipoca Com manteiga E realmente A primeira que eu tomei Eu falei Com esse segundo Você tem que perguntar pra ele Pra mim Você não pergunta Porque Ele nem tomou Eu não tomava nem Coca Imagina eu tocar uma Coca Uma Coca fritarada Não, eu juro Se fosse de Bambuja Eu tomava com prazer Porque Toda vez que eu viajava pro Canadá Mesmo não tomando Coca-Cola Eu comprava Pelo menos um engradadinho Cherry Coke Ou dois A gringa era boa A que fez o Brasil Muito ruim Fez no Brasil Muito doce A Cherry Coke O que eles fizeram aqui Lançaram a Cherry Coke Nada a ver Coca-Cola O que? Aquela Coca Que não foi O Marshmallow O Marshmallow é outro Que é o Marshmallow O Marshmallow é um outro Mundo Eu falei Não, é um rap E a pipoquinha Que é o sabor pipoca É essa tal de Rosita Rosália Não sei Desculpa quem curte Mas quando ele se meteu Eu não conheço esse gosto Eu não sabia Puta gosto conhecido Eu tomava Eu falei Eu tenho um gosto conhecido Eu não consigo distinguir Aí Quando ele falou pipoca Eu falei Pô, como é que você vai imaginar Que tem uma pipoca Com manteiga na boca Tomando Milho já tem açúcar Exatamente Quando você toma uma Coca-Cola Come pipoca Então tem gosto de cinema Tem gosto de cinema Tem gosto de O gosto de corn Deixa eu falar esse lema John Wick vai estrear Opa, aí Não, essa é o próximo Vai estrear um filmaço também Um Star Plus Que é É, falaram O Eu falei pra você É o Estripador de Boston Estripador de Boston Eu não conheço Excepcional também Você falou que fala Estripador Estripador É Tipo o Jack Jack Estripador Só que de Boston O Jack Estripador É Londrino É E esse é de Boston Nos Estados Unidos Ele tinha Ele era americano Entendi E é base de fatos reais É que nem o Ozodíaco Lembra? Ozodíaco É pesado também Até hoje Até hoje Não assista a baleia Eles disseram que é um porn São três horas de um porn Eu assisti É o Brandon Fraser Eu assisti Vale a pena assistir? Ganhou O cara ganhou o Oscar Até que enfim Nunca teve Ele ganhou o Oscar Ganhou o melhor ator Mas vale a pena assistir esse filme? É o cara que fez O que ele fez? Não, ele fez o George 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 O pior que Mar Aberto O pior que Mar Aberto Ele não assistiu Mar Aberto? O pior filme de todos os tempos É um coreano? Eu ia um Baleia Eu esperava mais Eu achava Todo mundo estava falando A interpretação dele É diferente Você não está acostumado Ele está na mômia Ele faz Eu não vi Ele nunca ganhou o Oscar É a primeira vez que ele ganhou Então E o Data Que fazia Indiana Jones Isso Que jogava Sabe O Data É o tempo da perdição É o tempo da perdição O menininho Que é a companheira dele Que é o chapéuzinho do New York Ele ganhou o Oscar E aquela atriz Não é uma atriz O divante Que ela morreu Também Eu nunca tinha ganho Você está falando de filme de game É um filme de game Que vai estrear Mas a minha expectativa É menos do que zero É Dungeons and Dragons É uma série É um filme Eu acho que é um filme Que vai estrear Acho que é um filme Você chegou a jogar Dungeons and Dragons? Joguei muito Adorado É maravilhoso É o melhor do Mega Drive E do Superman Ah não Aí o Dungeons and Dragons É um dos primeiros RPGs Você lembra do ET? O começo do ET? Eles estão comendo pizza E jogando Aquilo é Dungeons and Dragons É um jogo de tabuleiro É, tem várias versões É onde paramos aqui? Que hoje, olha Então eu achei que Você me chamou pra isso Acho que tá bem legal Não, mas é isso Acho que o programa Acho que a identidade do programa É essa A gente dá essa inspirada E essa ilusa Vai ter algum? Ficar A lei da madeira muda a time? Não tem gente A gente tá colocando aqui O Felipe guitarrista Já tava na hora, né De voltar o nome Felipe guitarrista, né? Salve turma Assistindo o programa hoje Ontem estive em um serviço Então amigos Hoje é o dia das mulheres E vamos de frase da mamãe Hoje é dia da mulher Então lá vai Ser mulher É não ser homem É ser mãe E ser pai E não ser pai Nem mãe Porque toda mãe Tem uma mulher Que também é mãe Também é pai Mas pai é mãe E mãe é mulher Feliz dia Feliz dia da mulher Dilma Dá pra fazer uma equação Da Dilma É sensacional Dá pra cá Não, ele adaptou Ele fez uma pegadinha Você entendeu, né? Quem ganha não ganha Quem vai ganhar Todos vão perder Todos vão perder Ele fez uma adaptação Sensacional Ou 30% 30% Eu queria saber E me dar de uma Pra ler isso aqui Na boa Vou pegar Algum daqueles Chates Tem umas impedidas Artificiais hoje Que você escolhe o personagem E ele fala com a voz do Galvão Fala com a voz do Chaves Fala com a voz do Chewbacca Estamos perdidos Esse mundo está Nossa, estamos perdidos Chewbacca não daria pra ler Ficaria Escalzit É uma boinha Você sabe quem é o Tebacca? Boinha é o Tebacca Um macaco Mais ou menos Não, ele é um Wookie Escalzit Ele é um Wookie Ele é um Wookie Ele é um Wookie A raça dele Ele é um macaco A raça do cachorro dele Não, é mais um cachorrão Não, o cachorro é um E-Walk Guilherme Escalzit O famoso Escalzit e noteria Oh, saudades Voltei Abração pro Guilherme Paulo Abreu Guilherme É Onde o Tebacca Ah, essa eu não respondi pra ele Onde eu consigo a camiseta Ela do Music Maker Ele foi lá No Ivan No Ivan O que? A camiseta da Music Maker Eu já passei o link O Ivan montou uma loja Camiseta boa, inclusive O Ivan montou uma loja Vende camiseta também? Não Vamos fazer as camisetas do Tebacca Se ele vende, eu não sei Ele vendeu É, uma boa Yuri Amachado Pra apoiar o canal Ah, mas a gente tentou tanta coisa O canal, acho que ele tá mais apoiado Ele tá mais se apoiando Vamos dizer assim Mas agradecer, lógico, os nossos membros fiéis Que estão ajudando a gente bastante No nosso amendoim com Coca-Cola Fala, peraí, tigues Falando em corte Corbal Beats Estou comparado aqui Porque espanou a rosca do tensor O que posso fazer para girar o tensor? Falta pouco para ajuste correto Abraço Espanou a rosca ou acabou a rosca? Se acabou a rosca Espanou a rosca do tensor Se espanou ele tava chegando um pouco Faltando pouco Então, acho que ele quer meter um pinguinho de Superbondo e girar o resto Nossa, que é Superbondo, por favor Bom, precisa ver Se o tensor tá funcionando Você tem que botar uma buchinha de 3mm lá dentro Ela tem que ser meio grossinha Tem que ser o buraco O tamanho do tensor tem que ser meio Para entrar dentro do buraquinho certinho E ter pressão na madeira Aí você vai com o tensor e aperta Você ganha 3mm de rosca Entendeu? E se espanou? Se espanou, esquece Não tem mais jeito Pode tirar a escala Começar tudo de novo Do zero Minha Fender Você falou que tá no limite Vai ter que abrir e tirar a escala? Olha que maravilha Tem um Squad que tá no limite Acabei de abrir um Gibson Aquele Fender Jazz Bass também, né? Fender Jazz Bass O Squire do Diego Agora, é incrível, né, meu? É tudo Fender Os caras falam tão mal das coisas, né? Dos instrumentos aí Que não tem tanta fã Mas, ó Eu tô com um Jazz Bass americano 78 Um... Se eu te quiser Você fica com saudade do Davi Aí você deixa o rádio ligado no fundo pra ouvir É Pode ter uma impressão que tem mais alguém aqui Jazz Bass? Tem um Jazz Bass Tem um Gibson Um violão, um Gibson animal Tensor quebrado Dois de Squire Já tivemos o Skimane Agora, nunca... Gozado Ah, é uma coincidência Eu nunca vi nem o Eagle quebrado E um Folk Long sem tensor Olha só O quê? Um Folk Long sem tensor Então Quando não tem tensor A gente tem que pôr Mas Epifone quebra igual o Gibson O Red Eu nunca vi quebrar Ah, cai Quebrar a cabeça no tensor Eu nunca vi quebrar Agora Gibson, ó Já peguei 335 Que não funciona o tensor Já peguei SG Que não funciona o tensor Já peguei o baixo do Spon Que não funciona o tensor Aí você arranca o escala Já peguei Firebird Que não funciona o tensor E gozado, incrivelmente É sempre Gibson e Fender Eu nunca vi um Taylor Com problema no tensor Rickenbacker Rickenbacker Dá muito problema Nunca Eu tô com dois sensores Que eu tirei E botei outros Por falta de onde Eu tenho dois Tem dois Os dois Nem um funciona Se espanou o PT É isso No tensor É, no caso ali do câmbio Eu tenho que trocar Tirar a escala E trocar Botar um tensor lá dentro O braço é muito longo Rafael Rocha DG1 Fala, senhores Essa eu marquei o gol E super Sou o Rafael da Camilinha KKK E o Tigreis acertou É uma Kaiser Estou esperando ela ser finalizada Para poder levar Para ele montar A Kaiser A guitarra Acho que ainda Vai mais um tempo até lá Forte abraço Abração Para o Rafael E para a Camilinha Saudades, paçoquinhas Será que existe? Comeram todas as paçocas Bom, também faz tempo Ela mandou uma estrelinha nova Mas a paçoca não era o cara lá de Biúna? Não Não, ele mandou com uma estrelinha A paçoca é do cara lá nos Estados Unidos Ele mandou um saco de coisa cheia de paçoca também Mandou um monte de amiguinho Mas a tradicional é a paçoca da Camilinha Que veio com a estrelinha Com a... Certo, ela mandou uma estrelinha Mas espera aí Não, deixa... Ah, não, deixa eu não O cara mandou paçoca... Tem paçoca... Ah, você pensa que é assim? Tem paçoca nos seus amigos? Não tem plug, né? Você vê... Não tem plug na lâmpada Não tem plug? É o fio lá... Bom... Só porque eu falei, ele fechou assim E ficou só bom Porque eu não queria acertar o buraquinho Temos mais o que fazer do que comentar as instalações elétricas Ah, eu vou falar o seguinte Que pena que acabou o programa Tava tão legal, né, gente? Tava muito bom hoje Que pena, hein, meu? Só vou fazer mais dois aqui Tava legal Que pena que acabou, né, cara? Só vou fazer mais dois aqui Não, ainda são... Ainda... Nove horas Dez horas da... Que horas são? Dez, quinze? A gente não fez uma hora e meia ainda Era pra ser quarenta e cinco Mas tudo bem Depois vocês me agradeçam, tá? Nós vamos ter que fazer o programa mais curto Ninguém mais aguenta a gente Depois vocês agradeçam o chato aí, tá bom? De ficar segurando, estendendo o programa aqui Anderson KBITT Anderson KBitt Eu sempre fui admirador dessa profissão e dessa arte Ontem Um colega que tem uma Fender Pegou minha telesquire E rasgou elogios Da regulagem e maciez do instrumento Detalhe Feito sempre por mim Comprei um extrato velho E usei de laboratório por muitos anos É gratificante ver tudo isso Meu próximo passo é tentar construir algo Talvez começando com um corpo de tele E comprando um braço da China mesmo Vamos ver Muito bom O nosso amigo João Ed Clapton Boa noite, turma Tudo bem com vocês? O patrocínio eu mando para o endereço que aparece na telinha Abraços, Ed Clapton Olha, Ed Se chegar Se chegar no início da semana dura Se chegar depois de terça Não chega pro programa Escreve que não dá o nome, né? João Conheço Oi? Conheço O Ed Clapton? Claro que conhece Eu não lembro de ninguém Não faz mal A gente lembra Bom, a última de hoje vai Eu não lembro de ninguém A última de hoje que é lá atrás É episódio 13 Baixo Freightless Dicas de Gays Episódio 13 Leonardo Pérez Sim Adivar O que é? Não sei Ele apareceu no meu Instagram Ele conhece o Davi Você? Meu cunhado O Diego? Meu cunhado Tá bom Adivar Car Wash Lá em Lá perto de Santana Tá É no seu telefone? Apareceu aqui Eu sei ele Adivar, leva carro Vai lavar o carro lá Lá em Santana? Ela só vai Porsche No Maserati Eita Apesar que meu filho morava lá na Casa Verde O programa acabou O programa acabou? Não, eu travei aqui Não, eu travei aqui Leonardo Pérez Ah, desculpa aí Do episódio Baixo Freightless Episódio 13 Lá do Dicas de Gays Trabalho espetacular, Tires Muito legal e útil As informações sobre Baixo Freightless A cena verde que você passou na escala Seria a cena de abelha Há necessidade de passar a cena De tempos em tempos Para manter o brilho O aspecto brilhoso Olha O efeito brilhoso Claro que a cena ajuda muito Mas se você Só de lixar ela Com uma lixa Seiscentos Depois que deixou Toda brisinha Perfeita Lixo de seiscentos Aqui a lixa é um espelho Sabe que isso é uma escala de espelho Sim Se você passar uma lixa Se você passar uma lixa de seiscentos Não precisa polir Só passa a lixa de seiscentos Ou por exemplo É uma Trezentos e sessenta Depois que você deixou tudo lisinho Passa uma trezentos e sessenta Vai deixar ela sem De ficar mais lisa Menos crespa Passa uma trezentos e sessenta Não precisa nem muito mais Só para explicar o que é o espelho Quando você passa a lixa Você olha assim de frente Ela está madeira crua Sem óleo Sem cera Sem nada Quando você põe na direção da lâmpada Se você A hora que você põe na direção da lâmpada Você vê que ela tem Exatamente o reflexo Parece um espelho Mesmo ela sendo fosca Você põe assim Ela faz Você vê Você vê o reflexo da luz Na escala Por isso que chama espelho Porque geralmente o cara vai ver assim Aí quando você põe na luz Ela fica aqui o reflexo dela Parece um espelho Quando você insera É lógico que fica mais brilhante Com certeza fica mais espelhado Mas é para manter Teria que ser hidratado Com um pouquinho Coisa de óleo De caroba Ou óleo de carnaval E cedro é bom também Óleo de cedro Mais cheirosinho Mais gostosinho Depois deixar ela penetrar bastante Não muito Porque senão ela fica mole Depois você passa uma cera A cera A cera que eu passo Agora eu não tenho feito muito Mas Eu mesmo que fabrico É Eu não lembro as medidas Mas eu sempre fiz a óleo A gente usa carnu Mas a carnu é para polir instrumento Você pega uma pedra assim De cera virgem É dessa grossura Desse tamanho Cera virgem Que é a cera de abelha Aí você pega uma cera de carnaúba Que é uma cera Da árvore de carnaúba Você pega Ó A cera virgem assim E a carnaúba A metade Porque a carnaúba é dura Bem dura Aí você pega e derrete as duas juntos Fica mexendo Aí depois você pega Água rás Bem cheirosinho Não vai pegar água rás Que tem cheiro de gasolina Pega uma água rás Que tem um sabor Um cheirinho gostoso A hora que ela estiver Toda derretida Você desliga Para evitar algum acidente Você desliga o fogo Põe ela E vai mexendo rápido Aí a água rás Vai misturar na parafina Na cera Que estão derretidas E vira uma cera Aí você vê a densidade Que você quer Se você quer ela grossa Ou mais líquida Ou mais Você pode deixar ela mais dura Você põe pouca água rás Que ela vai virar a cera A cera virgem Já é meio mole A carnaúba é dura pra caramba Quando as duas derretem Você já fica com uma A tensão mais macia Quando você põe água rás Você dosa o quanto você quer Então como você faz Você primeiro começa A pôr um pouco Dá uma mexida rápido Dizia que espera esfriar Aí você vai lá Ela esfriou Aí se você põe o dedo Ela tá afundando Ah tá muito mole Já era Você põe muito água rás Tem que põe mais cera virgem Ou tá muito dura Ah tá dura Aí você põe mais água rás Esquenta de novo Derrete tudo Põe água rás E mexe Alquimia pura Até chegar na medida certa O ideal é ter ela mais durinha Pra você passar E não ficar Espalhando pra tudo quanto é lugar E deixar ela mais Mais densa Tipo na textura De uma cera de carro Não Bem mais dura Bem mais dura Um pouquinho mais dura E outra Quando você quer tampar buraco Mesmo da madeira Aí você passa só a cera virgem em cima Pega a cera assim E já passa em cima Depois você vem com pano E poli Nossa É melhor do que passar Todas as outras ceras Ela fica perfeita Tampa todos os buracos Inclusive A parafina Tá dentro do Parafina A cera O que é parafina Não é parafina A cera virgem A cera virgem é meio amarelinha Não é branca A parafina tem alguma coisa Dessa lá A parafina é do É Vem do petróleo Não Não Se não É Oi Desculpa A parafina é substrato do petróleo Não é É A parafina você pode comprar Ela Ela vem em grãos Você pode comprar em barra Em grão Nessas casas que fazem artesanato Para você fabricar vela E tudo Quer dizer que A parafina é a cera Não é vela Não é cera A parafina é a cera pura Não é de abelha Não É do petróleo É petróleo É Você tem a opção de cera de abelha Que é cera de verdade Cera de abelha é orgânica Mas a parafina não E a parafina você tem aditivos Que você coloca nela Para a meta queima De mini queima Para você colocar O O Corante Cheirinhos 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 Tá bom gente Eu queria agradecer a todos Se eu te quis dizer o seguinte Se ninguém manda a pergunta Semana que vem Não Você está se empolgando aí Não sou eu não Eu já estou pronto aqui para Para encerrar Olha só A parafina são derivadas do petróleo Estamos estourando o tempo E aí duas coisas que eu vou dizer Se não tiver pergunta Não tem episódio Semana que vem Vamos fazer Tiga Islândia Episódio 5 Olha Vamos fazer Vamos Porque não tem pergunta As últimas duas perguntas Surpresa Surpresa Olha só Faça a coisa certa Excelente Um excelente presente A todos Obrigado pelo show Referente ao nosso Recém Aniversariante Mark Lambert Episódio 27 Testa o concerto E para terminar Lá em cima Não a gente vai terminar Lá em cima Hoje não Ed Clapton Boa noite novamente Eu de novo Voltando a polêmica Da corda sol lisa Em violões de aço Para fazer o solinho Do wish you were here Né Pedro É isso aí O Tireis nunca pensou Em desenvolver um rastilho Regulável Que possa ser encaixado De formas diferentes Do cavalete Estou falando bobagem Abraço Ed Clapton Já fiz vários Essa foi minha esposa Que perguntou Já fiz vários Aliás atualmente Estão fazendo Só que não é o peso Você tem que ser de vibração Mas eu já fiz Aquele Acho que foi quando Que eu comentei Que você faz uma basezinha Para puxar Onde ele está faltando Ai falta um pouquinho Aqui Aí você constrói Uma bancadinha De De Superbonda Com Pode Acrílico E faz um Degrauzinho Para o lado Que você está faltando Certo? Certo Se eu diguei isso Eu quero agradecer a todos Ontem tivemos uma notícia Muito triste De uma pessoa Que eu tive o prazer De conhecer Mais uma perda Para a conta O cara Simplesmente genial Era o baixista Do Rai Nunes O Caniço O cara nunca jovem 57 anos Pelo que a gente soube Foi um acidente doméstico Que ele foi para o hospital Acidente doméstico? É Parece que ele caiu Uma coisa assim E aí Faleceu no hospital 57 anos Muito novo Um pouco mais velho Que eu Cara Eu Pretendia trazer ele aqui Para a gente conversar Eu conheço o Fred O Batero E olha Não sei se ele é Do Rai Nunes Cara Sempre bombou Ele sepcionou Então eu falei O cara é tão jovem Vai fazer muita falta Todo mundo falou Quanto ele era Bacana Não olha A experiência que tive com ele Foi a melhor possível Super divertida Não me conhecia Me tratou super bem Foi num desses Making Office Tem no canal tem Making Office Que ele participou Foi um dos shows Aí do aniversário Da 89 Que fazia 31 anos Com o Charlie Brown Que é o famoso 13 Então era o 13 invertido 31, 13 E aí Foi a oportunidade Que eu tive de Conversar muito com ele E fazer uma breve entrevista Então Dedicar esse programa Nosso querido Acio Canis Infelizmente Partiu Sem que a gente pudesse Ter mais Uma pena Pessoa do bem Não tem muito o que falar Fiquei muito mal Com a notícia Porque Perder um cara Tão genial Como ele Baita músico Cara divertidíssimo Muito família Muito atuante Na rede social É Eu não conhecia O Carlos Eu conheci o Fred Há muitos anos Os anos 90 Bom gente Vamos Esteja bem Agradecer a todos É Com certeza Nos acompanhou aí Foram poucas perguntas Mas pelo menos tiveram algumas Não Se eu tiveram todas Você não entendeu Tiveram todas as perguntas Então Foram poucas Poucas Mas todas Acabou Não tem mais Então Foram poucas perguntas Mas a gente tem aquela parte de enrolação Que a gente consegue estender o programa até por 3 horas É Aliás Se a gente continua aqui A gente vai até É Outro dia eu fui tomar Mas eu queria ir embora Eu fui tomar H2O Aí lembrei da Gini E lembrei de você Falei Olha Estou tomando Gini Só que a Gini e a fantaúva Tinha uma coisa que não tem mais hoje Aquele negocinho Ficava na garrafa Lembra? Ficava aquele pozinho Estava falando H2O Vem limoneto Aquela H2O transparente Não tem pozinho É limoneto Limoneto É Limoneto É top Poder ficar aqui Se eu tiver esse Não Vamos embora Gente Vale Obrigado O Fred já está com Obrigado a todo mundo aí Que assiste a gente Fazendo um sinal tipo assim Que apoia a gente Não Porque já explodiu o tempo aqui A gente vai ter um programa mais culto Que é que você está domesticando Já não é mais duas horas Está melhorando Pode Tem quatro horas Já teve mais de duas horas Mas agora estamos reduzindo um pouco A gente agradece a todos A paçoca de Guna A gente é bem aceito Ao pessoal todo Que nos acompanhou O Pé Principalmente Que gostou desses salgadinhos Para a gente degustar E a nossa Coca-Cola Chacoalhada Ah Nossos assistentes Trouxe as lâmpadas Só vi O amendoim Com pimenta Você sabe Quando a gente não quer ir embora Ele fica despedindo Ele vai despedindo Ele vai despedindo Ele vai despedindo Falou gente Então valeu Não é por nada não Mas eu vou ir embora Tá Eu vou apagar a luz Vocês vão ficar despedindo Como eu sempre falava Não sei não Os caras vão ir embora E falavam Vou apagar a luz Vocês vão ficar Opa Quebra não Pode quebra Ixi Nossa Acho que Acho que Que bom Falou gente Não se esqueça Que eu estou vendendo O meu dinâmico Sete bocas Dos anos 30 Dos anos 40 E dos anos 70 Por favor comprem Capaz